Alexia, Bárbara, assistindo o episódio 13 de Demon Slayer, a gritaria. O que é que eu acho? Aquele novo coleguinha dele não está incentivando positivamente, né? Tá semeando lá a pontinha da covardia. O Zenitsu! O Zenitsu, eu acho que ele... Sabe aquela nova série lá da Marvel? Quando ele do nada virou outra pessoa assim, ó. Que série é? Cavaleiro da Lua. Tava dentro da Lua e pá, do nada, a pessoa assume o corpo dele e fala assim, ele mandou até a voz. Paget Clube, Clube da Luta, Skizofrenia, Filme Fragmentado, enfim, essas referências. Mas eu gosto do Zenitsu quando ele está dormindo. Eu gosto do Zenitsu quando ele está sonando. Exato, ele é muito, muito chatinho, hein? Entendeu? Não tem condição. Eu gosto do porco, do porco. Do gasguito também, né? Já vai ali, mas ele pelo menos, ó... Rasga tudo. O que não falta nele é coragem, né? Ele tem coragem. É isso aí. É isso. Então, vamos assistir agora. Nossa, eu dava uns tapas na cara dele. Todos os demônios vão ficar mortos, né? Todos os demônios vão ficar mortos, né? Todos os demônios vão ficar mortos, né? Não. Não, não rasga isso aqui, não. Não, não rasga isso aqui, não. E mexe tudo naqueles demônios, todas as salas. Ah, quem? E aí, o cojão foi morto. Aí, o coibó. Ah, qual é? Mentira que ele tem essa sorte. Ah, mas pelo amor de Deus, não é santo Cristo? Aperta pra cima. A santa é pra cima. Só espera. É, mas lá tu, então, matar o demônio. Fica girando aí, pra cima e pra baixo. Olha, já é vomitado todo aí. E ainda com as costelas quebradas. É, eu sei que é que eu mandei o André. Nezuko, pensa na Nezuko. Nezuko, pensa na Nezuko. Oi? Outro ponto. Dialoga, dialoga. Ah, é muito bom. Ah, é muito bom. E tô demônio. E tô demônio. Achei que ele ia conversar e tal. Vamos aí. Vamos aí. Vamos seu casal. Ah, que amém. Tadinho. Odeio. Quero ver passados de derrubar. Tadinho. Fala que ele não estão matando gente também, né? Matar demônio é matar gente. Matar titã é matar gente. Você, atumado por um pai de gato. Hoje, hoje, ele não estava acabando. Você não ficaria assim, então. Agora, se 습니다. Então, olha isso. Então, o lugar que eles estão é o lugar que ele está aí, ó. Que é cheio de... Composições dele. Oi? Nossa! Ele pensa muito rápido, não consigo acompanhar. Mas... Ele pensa muito rápido. Ele pensa muito rápido. Ele pensa muito rápido. Ele pensa muito rápido. Não é perdoado. O que é isso? O que é isso? Excelente tocador de tambor, mas tome no seu pescoço. Morra! Pega o sangue dele aí, Tanji. Nem dá tempo de pegar o sangue, vai sumir. Ele não é ansioso? Ele tem bastante sangue do... Todo quebrado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Coitado, ele mesmo que tem que se confortar. Oh, tadinho. Ele tem que se confortar. O que é isso? um feedback um feedback construtivo ele construiu muito ele Tanjiro Tanjiro acha muito maravilhoso respeitoso coitado e quem faz aí? não gente é uma prisão né? é agora vem aí ó 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 Ué, ele nem tava lá na... A Nezi foi aí dormindo... O que foi? Estou aí, você vai? O que foi? Eu não tenho nada... Não, não tenho nada... Não tenho nada... Eu estou aqui... Eu estou aqui... A gente toma um rivotril ali, tem um suco de maracujá, um saco de pão vilão. Só tem gente irritante nesse adivinho. Tá difícil. Tá difícil, só piora, só piora. Só parece mais gente desgraçando. Esse aqui é amigo. É um suco de maracujá. Nossa, eu não vou fazer isso pra ver. Oxi. Um é apertençoado no cheiro, outro no sonho. O bicho. A voz dele muda, né? Quando ele tá falando coisa séria. Ele tá falando coisa séria. Ele tá falando coisa séria. O bicho. 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 Só outros. E tira outra pra conseguir, mulher. Foi especial. É um t Clue. Tchau, tchau. E a criança cadê? Atrás da árvore Que amigo bom Amiguinho Cai Aí a criança chegou na melhor hora Se ele quer descansar Boa torno É agora que toda dor dele vai Vai pro prédio Não, ainda tem que enfrentar Não, eu meti o seu cão nele Eu quero mais alto. Coragem. Ah, meu Deus. Coitado, meu Deus. Vai, Tândiro. E o Tândiro assistiu. O outro leva a pena. Ave Maria. Sai daí, meu filho. Vai deixar até quando? Ele está em shopping. Vamos, filho. Ah. Vamos, filho. Ah, isso é aquietar. Sai daí, meu filho. Ah, assim. Ah, assim. Tudo, tudo, tudo. Nossa. O Tândiro está muito pistola. Você é louca de se meter em todos os negócios de caçar o demônio para a menina? Não está nem com a espada. Ele está com o punho mesmo. Como assim? Oi? Oi, no próximo. Aquário. A cara me passa a cara. Ah, aquário. Tem cara mesmo. Tem cara mesmo, porque a bicha é uma pedra. Meu Deus. Aquário não tem. O que é isso? Ai, eu te sou. É, eu te sou. Ela é uma pedra. Ai, eu te sou. Não. Ai, eu te sou. O Tanjiro mantém a calma durante todo esse tempo pra liberar a raiva que está guardada dentro dele. Eu quero ver um morrão na cara de javaleiro. Ele ficou com o olho do coitado do demônio, aí agora com pistola. Não, ele estava tranquilo com o demônio. Eu quero ver um morrão. Mas ele estava pistola porque a sala não parava de girar. Então, assim, Tanjiro... Alex, seu amigo já valeu ali? É porque ele não sabe. Ninguém sabe o que diabo tem na caixa. Sentir esse cheiro de demônio e quer matar. Então vai defender, né? Vixe, vira casaca mesmo. Vira casaca. É uma questão de princípio. O demônio tem que morrer. Mas não é mesmo. Perdido no personagem. Tchau. Tchau.